Salve, salve galera! Beleza? Quem está na voz é o Mazzari. Pessoal, estamos de volta com o Crash Team Racing aqui e vamos lá para mais um desafio CTR, tá? Se vocês gostarem do vídeo, deixem um like aí para fortalecer o canal. E vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam. Então, bora lá! Tchau, tchau! E aqui está a última letra, pessoal. Pegando ela é só vencer a corrida que está feito, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem um like aí para fortalecer o canal. E até a próxima! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!